Música Trotes prejudicam o trabalho do Centro Integrado de Operações em Belém. 78 milhões de brasileiros receberão primeira parcela do 13º salário deste mês. Lei estadual estabelece normas para comercialização de produtos artesanais. O Centro Comercial de Belém será revitalizado. A dica de leitura com a escritora Wanda Monteiro e uma visita evangelizadora na ilha do Maracujá. Também todos os detalhes sobre o Festival de Ópera, agora na Zé Notícias. Música O Centro Integrado de Operações em Belém recebeu entre os dias 1º de janeiro e 31 de outubro deste ano, 3.134.000 ligações. Desse total, 1.082.000 foram trotes, um número preocupante que compromete o serviço prestado pelo CIOP. O que pode parecer uma simples brincadeira, na verdade é coisa séria. Todas as vezes que o Centro Integrado de Operações recebe um trote e encaminha a equipe para o local indicado, uma ligação com a ocorrência verdadeira deixa de ser atendida. Somente este ano, o CIOP já recebeu 1.082.000 trotes. O CIOP atende toda a região metropolitana de Belém e é a junção de seis órgãos que agem na segurança pública. A ideia do Centro Integrado é somar esforços, para que o coordenador de operações possa ter, com essa soma de esforços, mais eficiência e eficácia no atendimento. Ou seja, os atendentes recebem o telefonema, aí o que acontece? É verificado, é feita uma análise também por parte do sistema e também por parte dos coordenadores, qual o tipo de ocorrência. Se for bombeiro, é encaminhado para o coordenador do bombeiro, se for PM, para o coordenador da Polícia Militar, Polícia Civil e Detran, no caso da perícia. O CIOP recebe, em média, todos os meses, 28 mil ligações. Para atender a demanda, cerca de 20 voluntários trabalham em cada turno, recebendo as chamadas e encaminhando para os órgãos responsáveis. Para tentar amenizar o grande número de trotes, os atendentes recebem treinamento para identificar este tipo de chamada. Essa identificação se dá através de algumas perguntas básicas que eles já estão treinados a fazer e quando a pessoa responde essas perguntas, o atendente já identifica. Por exemplo, às vezes dá um endereço que não confere o sistema, ele já possui os endereços de Belém. Ou seja, quando você joga um endereço que não bate, já alguma coisa está errada, então já é identificado. E até mesmo pessoas que geralmente passam o trote no mesmo número. Então você já identifica de cara. Agora veja só o prejuízo que essa pessoa está causando. De repente ela precisa desse atendimento de urgência e emergência e você está na tela ali que aquele número já, quanto mais em fazer esse tipo de cor de trote, ela vai acabar sendo prejudicada. Ela mesmo está se prejudicando. Segundo esta voluntária que não pode ser identificada por motivos de segurança, os trotes atrapalham bastante o trabalho. Atrapalha, principalmente quando está muito alterado o fim de semana, acaba dando fila de espera e os trotes atrapalham muito. Porque o tempo que a gente está atendendo um trote, a gente poderia estar gerando uma ocorrência. Aí quando a gente já pega a ocorrência, a pessoa já desistiu, então a pessoa já está muito alterada, aí fica complicado. De acordo com o Código Penal Brasileiro, passar trote acionando serviço de socorro é considerado crime passível de multa e até detenção. O Código Penal, nos artigos 265 e 266, ele prevê essa situação. Isso será investigado pela Divisão de Operações Especiais da Polícia Civil, com todo o nosso mapeamento que será passado também para a Polícia Civil, e se chegarão a essas pessoas. Para tentar diminuir o número de trotes, o CIOP deve iniciar ainda este mês uma campanha para conscientizar a população. Na segunda quinzena agora do mês de novembro, deve-se começar campanhas, um ciclo de palestras nas escolas públicas e visitas ao centro com essas escolas. E na parte repressiva, aquelas situações de trote que, digamos assim, são repetidas e são mais graves, nós vamos estar encaminhando para a DIOI, onde eles têm uma metodologia própria de investigação e vão chegar aos causadores do trote. Entre janeiro e setembro deste ano, o Pará gerou 15 mil postos de trabalhos no setor de serviços. Os dados do DIES e do Ministério do Trabalho mostram que, durante o mês de setembro, quase todos os estados da região norte apresentaram saldos positivos na geração de vagas. A única exceção foi o Acre. O Pará apresentou o melhor desempenho com 2.321 postos de trabalho. Em setembro e em toda a região norte, foram feitas quase 23.500 admissões. O crescimento durante os nove primeiros meses do ano atingiu 7% na geração de empregos. Até o dia 30 deste mês, 78 milhões de brasileiros vão receber a primeira parcela do 13º salário. Com dinheiro extra no bolso, é preciso fazer as contas para não errar na hora de gastar. Até dezembro, o pagamento do 13º salário deve injetar 118 bilhões de reais na economia, segundo o DIEESE. Valor 16% maior que no ano passado. É nessa hora que tem muito brasileiro fazendo contas para saber como gastar o dinheiro. Todo trabalhador com carteira assinada, além de aposentados e pensionistas, tem direito ao 13º salário. A primeira parcela precisa ser paga agora, até o dia 30 de novembro. E a outra metade, a segunda parcela, deve ser paga até o dia 20 de dezembro. E para a maioria dos brasileiros, o 13º salário já tem destino certo. Pagar contas. Pagar as contas, né? Brasileiro só paga as contas. Uma ótima opção, segundo este economista, já que em 2011, aumentou o número de pessoas que estão penduradas em empréstimos ou contas de cartões de crédito. A dica, então, é começar 2012 sem dívidas. A melhor opção é pegar esse dinheiro, o quanto for, e procurar ou liquidar as dívidas ou amortizar a maior parte possível para que 2012 comece um pouco menos comprometido o orçamento. Por outro lado, há quem se cuidou o ano inteiro. Para estes, o sorriso no rosto denuncia o que vão fazer com o dinheirinho extra. Roupa, calçado, coisa do Natal, né? Presentes. Passeio muito, viajo demais. Graças a Deus. Mas seja qual for o destino, o importante é cuidar da saúde financeira e aproveitar o lado positivo que o dinheiro traz. Então, a ideia é que as pessoas procurem fazer isso, que o governo procure oferecer, educação financeira para as pessoas, para que o consumo seja consciente e responsável, para que o uso do crédito seja consciente e responsável, para que dure a vida inteira. Alunos da Rede Estadual de Ensino do Pará, com idade entre 15 e 18 anos, podem se inscrever até o dia 9 deste mês no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec oferece mais de 8.500 vagas no Pará. Na primeira fase de implementação do programa no Estado, serão contemplados 15 municípios paraenses. As pré-inscrições podem ser realizadas pela internet no portal www.seduc.pa.gov.br. A confirmação de matrícula acontece entre os dias 11 e 16 de novembro. E ainda sobre educação no Pará, a Justiça determinou a suspensão da greve na rede pública, que dura mais de um mês. Durante todo o dia de hoje, os professores se reúnem para decidirem se acatam ou não a decisão. Mais de 500 professores participam da Assembleia. Grande parte veio do interior do Estado. 90 municípios aderiram à greve. A diretoria do sindicato expôs para a categoria a ordem judicial de retorno às aulas. Caso os professores não voltem hoje ao trabalho, a greve será considerada ilegal. E o presidente do sindicato estará sujeito à multa diária de R$ 25 mil. Mas a categoria diz que não há motivo para acatar a decisão judicial, porque não foi publicada no diário oficial. Os rumos da greve continuam sendo discutidos, com a previsão do movimento ser mantido. A reunião será encerrada com um grande ato público na Avenida Nazaré. Os professores prometem se mobilizar e fechar a rua no início da tarde. No primeiro semestre deste ano, aconteceu em todas as capitais do país a avaliação brasileira do final do ciclo de alfabetização. O exame apontou que 43,9% das crianças não aprenderam o que era esperado em leitura para esse nível de ensino. E em escrita, 46,6% dos alunos também não atingiram o resultado esperado. A avaliação foi realizada em escolas públicas e privadas do país. 48,6% dos estudantes da rede pública tiveram desempenho esperado em leitura. E nas particulares, este percentual foi de 79%. E você acompanha a seguir. Centro Comercial de Belém será revitalizado. A dica de leitura com a escritora Wanda Monteiro. Uma visita evangelizadora na ilha do Maracujá. Também todos os detalhes sobre o Festival de Ópera. Começa amanhã em Belém o décimo Festival de Ópera do Teatro da Paz. Quem tem mais informações é a repórter Larissa Cristina. Marcos, o festival é o primeiro grande espetáculo realizado no teatro após o período de restauração, que durou cerca de oito meses. E para a gente ter mais detalhes sobre esse grande evento que começa amanhã em Belém, aqui é o meu loto ao Mauro Vrona, um dos diretores artísticos desse festival. Mauro, fala para a gente. É um momento tão importante para todo o público paraense que aguarda todos os anos esse festival. E ele inicia justamente com a reabertura ao público do Teatro da Paz. Como é o momento histórico para o nosso Teatro da Paz? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é a recuperação desse patrimônio, não só cultural do Pará, mas um patrimônio da humanidade, não é? Porque um teatro assim não se faz mais hoje em dia. Então, recuperar esse teatro que estava com perigo de ruir alguns, o teto, por exemplo, então eu acho só essa recuperação já é um motivo de regozijo e de festividade. E depois temos aqui o décimo festival de ópera do Teatro da Paz, que abre com a ópera tosca, em grande estilo, realmente o teatro está num ótimo momento com uma equipe altamente qualificada, não só a equipe técnica, a produção. Temos uma orquestra muito boa que foi preparada pelo maestro Miguel Campos Neto e agora temos sobre a batuta do maestro Carlos Moreno, que é um maestro premiadíssimo que está dirigindo a tosca. Então, a orquestra tem um altíssimo nível, o coro está fantástico. Quer dizer, nós estamos realmente com uma produção muito, muito bem preparada e com cenários de Fernando Pessoa, cenários maravilhosos. Enfim, eu acho que estamos abrindo em grande estilo esse festival. Mauro, a gente acompanha imagens do festival do ano passado e como foi pensada a programação deste ano? Na verdade, parte dela é paga, parte é gratuita. Como foi pensada nessa estrutura? Bom, nós temos três espetáculos pavos, que é a Carmina Murana, a Dança na Ópera e a Tosca, que são espetáculos que exigem uma maior elaboração, são espetáculos realmente mais custosos também. E o resto da programação gratuitamente, que são todos os concertos, o concerto ao ar livre, as masterclasses, as oficinas, que é muito importante também, oficina de luz, oficina de figurino, masterclass de canto. Nós estivemos presentes no primeiro dia da venda de ingressos e a gente já viu a forte movimentação do público. Como está a expectativa para vocês que dirigem todo esse festival e como você vê também essa expectativa do público paraense em torno disso? Bom, eu já participei de dois festivais aqui no Teatro da Paz em 2001, 2002, 2003 e eu sei que o público paraense é um público que gosta de ópera e frequenta realmente e atende em massa todos os nossos chamados. Então, para hoje, para amanhã, que é a nossa estreia, nós temos agora 40 ingressos de paraíso e acho que umas duas, três poltronas foi a última posição que deram da bilheteria. Eu imagino que o público ficará muito satisfeito com essa produção, porque é uma produção feita, primeiro, com muito carinho por todos, com muito afinco, nós temos um elenco de grande qualidade e cenários deslumbrantes. Realmente, eu acho que o primeiro impacto do cenário e figurino da Helena Toscano e o cenário do Fernando Pessoa, eu acho que é um grande impacto estético que o público terá em primeiro lugar. Depois, as vozes realmente maravilhosas, nossos solistas. Mauro, a abertura do festival já acontece amanhã, a partir das oito da noite, no Teatro da Paz. E eu peço que você convide a todo o público que está nos assistindo a participar desse grande evento. Então, eu convido a todos amanhã a ópera Tosca, de Giacomo Puccini. A ópera Tosca é praticamente um ícone do verismo, que é uma corrente musical realista. E nós temos um grande elenco. A Tosca é interpretada por Silviane Bellato, um soprano que cantou muito no Teatro Colom de Buenos Aires, que tem uma carreira internacional. Scarpia, o grande barítono brasileiro, Rodrigo Esteves, que é residente na Espanha, que canta pelo mundo todo. O Cavaradoce é um jovem tenor que está fazendo uma bela carreira na Europa também. É Eric Herreiro, de belíssima voz. Temos Saulo Javan como sacristão. E Jefferson Luz, Antônio Wilson, Raimundo Mira, Taina Rodrigues, que fazem o elenco de apoio. São todos paraenses. Esse festival tem 93 ou 94. Nós somos pouquíssimos de fora. Eu já me julgo paraense, já me considero paraense. E nós temos muito poucas pessoas convidadas de fora. Tudo, tudo do festival foi confeccionado, realizado aqui no Pará. Então, podemos inserir o Pará na rota de produtores de ópera do mundo inteiro. Mauro, a gente agradece a sua participação e as suas informações e desejamos um ótimo festival. A gente lembra que a programação segue até o dia 3 de dezembro, aqui em Belém, no Teatro da Paz. É com você, Marcos. Obrigado, Larissa. A Travessa Santo Antônio, em Belém, no trecho que vai da Avenida Presidente Vargas até a Travessa 1º de Março, deve ser revitalizada por um projeto da Secretaria Municipal de Economia do município. O quarteirão localizado no Centro Comercial de Belém deve ser totalmente recuperado. O projeto pretende revitalizar a área, nivelar a calçada e ainda colocar cobertura total no trecho com materiais de vidro para preservar a entrada da luz do sol. Nós vamos, primeiro, revitalizar todas as fachadas dos prédios históricos. Isso é uma responsabilidade dos lojistas. A partir do momento que eles concluam a revitalização dos prédios históricos, nós vamos recuperar todo o pavimento, vamos recuperar toda a iluminação e vamos, nesse trecho, entre 1º de Março e Presidente Vargas, nós vamos estabelecer uma rua coberta, que é a primeira rua coberta de Belém. O projeto da SECOM deve custar, em média, 3 milhões de reais para a economia municipal. A expectativa é que todo o projeto esteja finalizado em até 3 meses. Segundo o diretor-geral da SECOM, as obras não devem prejudicar a movimentação de fim de ano, já que elas acontecerão sempre e durante a noite. Essa foi a nossa grande preocupação, porque é um projeto todo negociado. A gente vem negociando esse projeto há cerca de 6 meses. Então, nós conseguimos, na primeira etapa, retirar os camelôs, colocar os locais adequados e, conversando com os lojistas, eles também se preocupavam com essa questão do fim do ano, do Natal, então, um grande período de movimento. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai priorizar a obra durante a noite. E, durante o dia, os trechos que vão ser interditados, eles não vão atrapalhar a circulação das pessoas, justamente para que os lojistas não sejam prejudicados. Depois que a obra estiver pronta, o trecho da Travessa Santo Antônio, que vai da Avenida Presidente Vargas até a Travessa 1º de Março, será somente para a circulação dos pedestres. Os camelôs que antes trabalhavam na área, devem ser definitivamente remanejados para outro local. Os camelôs que estavam aqui nesse trecho, eles já foram remanejados para a Praça Barão de Guajará. E nós estamos estabelecendo um espaço, na 28 de setembro, que se chama Salmo 28, que vai ser espaço definitivo para eles. Então, quando nós concluirmos a obra nesse Salmo 28, todos eles vão estar instalados em condições adequadas para comercializar. Amanhã, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região vai retomar o julgamento de uma ação do Ministério Público Federal que questiona a construção da hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu. A alegação do MPF é que a obra foi autorizada sem a consulta prévia aos povos indígenas da região. O julgamento está empatado com um voto favorável e um voto contra. O direito à consulta prévia é garantido aos indígenas pela Constituição Federal e também está previsto na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Foi sancionada pelo governo do Pará a lei que estabelece normas para a comercialização de produtos artesanais comestíveis de origem animal e vegetal no Pará. Os mais de 100 mil pequenos produtores no Estado que vivem da produção de maniçoba, tucupi, ervas, carnes de caranguejo e outros terão a oportunidade de trabalhar dentro dos critérios de segurança alimentar. Por enquanto, o assunto ainda é novidade entre os que trabalham com os referidos produtos. Ainda não, ainda não ouvi falar ainda. É uma coisa que, sinceramente, eu gostaria de saber, inclusive, porque a gente trabalha com nossos produtos artesanais e fazemos questão de saber sobre ela. É novidade para nós. O regulamento de como se dará a comercialização dos produtos está sendo elaborado pela DEPARAR e, até o final deste ano, será implantado. Antes, os pequenos produtores produziam de maneira informal e não seguiam critérios e, se quisessem ser beneficiados, tinham que cumprir as mesmas normas no nível de produtores industriais e isso era praticamente impossível de acontecer. Por isso, existia uma ânsia antiga dos pequenos produtores pela criação de uma lei específica para eles. Há muito tempo, os produtores, os pequenos produtores, queriam agregar valores aos seus produtos e não tinham um amparo legal. Com essa criação da Lei 7565 Estadual, que sanciona a Lei de Produtos Artesanais, vai atender um anseio destes produtores que estão nessa empreitada há mais de 10 anos. A DEPARAR atuará no licenciamento, registro e fiscalização dos estabelecimentos e dos produtos artesanais através de expensão estadual. De origem vegetal, temos o açaí, a maniva, a goma. De origem animal, temos o camarão, o caranguejo, o queijo, leite. Todos esses produtos, o queijo do marajó, todos esses produtos vão poder ter saída de forma artesanal. Segundo o que foi publicado no decreto, cada produto artesanal deverá ter registro de fórmula junto ao serviço e expensão estadual. As instalações do estabelecimento processador artesanal de alimentos de origem animal e vegetal serão diferenciados e obedecerão aos preceitos de construção, equipamentos e higiene. A dica dessa semana é de um escritor paraense, um romance lindíssimo chamado Girândulas, uma história de amor, num imaginário poético paraense, uma história de paraenses, e que vale a pena ser lido. Girândulas é também um romance premiado, e vale essa leitura. Não esqueçam, ler é importante. Essa é a dica da semana. E até a próxima semana. Música Na última sexta-feira, o Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, Dom Theodoro Mendes, visitou mais uma comunidade. Desta vez, foi a ilha do Maracujá, que pertence ao Baixo Acará. Nossa equipe acompanhou a visita. Acompanhe a reportagem. Música A viagem até a comunidade dura, em média, 45 minutos. Dom Theodoro Mendes, acompanhado de diáconos e missionários da comunidade Maradentro, visitaram a ilha do Maracujá pela primeira vez. Na chegada, a alegria dos moradores por receber a comitiva e a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Música Nós, ribeirinhos, muitas das vezes podemos acompanhar só através de imagens de televisão, de rádio. E hoje a gente está podendo estar junto dela. Sabemos que somos devotos. Muitas pessoas aqui receberam muitas graças durante a Romaria, o sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Então, para nós, isso é muito emocionante. É um momento que vai ficar na história da nossa vida cristã, do Baixo Acará. Acho que é um momento de graça para todos nós, para quem visita e para quem também recebe a visita. Hoje nós trouxemos a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Percebemos realmente a felicidade, a alegria deste povo simples, humilde, mas cheio de fé, de devoção, de amor. Em procissão, os moradores caminharam até a capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde Dom Teodoro presidiu uma missa. Logo após a missa, Dom Teodoro se reuniu com lideranças da Ilha do Maracujá e de comunidades próximas. O objetivo da visita feita por Dom Teodoro é conhecer a realidade, evangelizar e saber das necessidades pastorais das comunidades que fazem parte do Baixo Acará. Fazer um levantamento real de situação dessas comunidades e perspectivar um planejamento pastoral. Os moradores da área puderam contar como é a vida na região. Dom Teodoro ouviu atentamente a cada um deles. Dona Cleia, que é líder comunitária, conta o que espera da reunião. Nós somos ribeirinhos, a gente luta com muita dificuldade devido aos ensinamentos que nós temos que passar para as nossas crianças, porque nós sabemos que a gente vive rodeado de tantas coisas ruins que acontecem, principalmente as drogas, que estão invadindo a nossa área. Então a gente se preocupa muito, nós lideranças de comunidades, a gente se preocupa muito. Nós temos que passar uma religião importante para os nossos filhos ter conhecimento do alicerce, que é a palavra de Deus, para que eles tenham força para reagir. Dom Teodoro também realizou, em agosto deste ano, duas visitas a outras comunidades do Baixo Acará. Música Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música 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 Música